Mãe é um barmo Amém Tchau, tchau. E eu não me perguntei, porque você é Deus, porque você é Raja E o Senhor, você é o Senhor, porque você é o Senhor Porque você é o Senhor, porque você é o Senhor Porque você é o Senhor, porque você é o Senhor Hey, hey Eu me perguntei Eu me perguntei Eu me perguntei Eu me perguntei Aleluia Eu me perguntei 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 Eu me perguntei